Meus amores, cenário novo aqui fora. E gente, inventei agora de tarde fazer uma lasanha, só que eu não tinha todos os ingredientes, né? Mas eu vou fazer com o que eu tenho aqui, devido estar enfiando a mão aqui, meu Deus, em tudo. Ai, eu coloquei a mesa aqui fora, gente, porque lá dentro fica muito escuro pra gravar. Ai, eu não tô lembrando a minha cara aqui, porque eu tô gravando no ar livre. Ai, eu vou mostrar aqui a vocês o que eu tenho pra... Tá enfiando a mão, ai tem macarrão aqui, gente, eu vou fazer com esse macarrão, pra ver se tá certo. Porque já vi alguém fazendo. E aqui tem carne misturada com soja, carne moída misturada com soja e queijo. Só tem isso, gente. Ai, eu vou pegar o molho de tomate também. E aí eu vou montar aqui pra vocês verem. E a vasilha vai ser essa, gente. Minha vasilha velha, minha forma velha. Mas dizem que panela velha que faz comida boa. Então, vamos lá ver se vai dar certo. Ai, foi, foi. Deixa eu misturar aqui, porque eu coloquei um temperinho aqui pra salgar a massa. Ainda bem que minha mesa tá limpa, né, que eu lavei hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui, gente, a camada de... O macarrão. Eu vou pedir pra ela ficar segurando aqui, vou botar as coisas. Segura assim. Agora eu vou colocar a carne molida. Vamos lá. Um pouco de molho de tomate. Leva aqui em cima. Agora eu vou colocar o queijo. Vou colocar mais macarrão, gente. Mãe! 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 Meu molde tá acabando. É treva. E agora eu vou colocar a carne. Mãe! Mãe! Eu tiro a face da frente. Mãe! 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 Esse vídeo aqui hoje porque eu não sei se amanhã eu vou ter tempo pra gravar... Ahm já tô no pique aqui e é isso. Vou aproveitar que eu tô aqui no ar livre." Vou colocar a biscoito aqui nessa vasilha. Epa! Menino que brinca com faca, a camisa na cama. Carro o ovo. Carro a camisa pra cá, para não ter jeito. Vamos lá botar o biscoito. Um biscoito. É um biscoito? Um biscoito. Dois, dois, um biscoito. Um biscoito. Um biscoito. Hum biscoito. ficou assim gente ó e já tô até aflita para cortar para ver como é que ficou ignorem minha tosse gente olha gente como ficou tá afumaçando gente ficou muito bom eu só vou experimentar aqui né o Rafael tá aqui se lambendo já eu vou pegar um garfo aqui para experimentar para ver como é que fica vamos lá tirar prova muito bom gente fácil na casa de vocês viu muito bom bom o sal tá bom tá bom então gente sobre o laço das covudinhas deu certo o cabelo tava muito murcho gente e aí depois que eu fiz ó o berro bastante cacheado e eu sou desesperada a gente peguei antes dele secar é comecei a abrir os cachos e aí quando eu gravei os chocs aí ficou os cachos murchos mas agora que secou gente ele tá bem volumoso tá bem definido ó tô amando gente meus cachinhos esse aqui tá para cima gente tá bem armado ele eu gosto dele bem cheio gente volumoso aqui se eu abrir mais os cachos vai ficar muito mais cheio e aí vocês acharam se gostar eu faço no cabelo de vocês gente hidratem façam as cordinhas e esperem secar e arriscar não faça igual a mim não que eu abri logo meu desespero mesmo assim ó ficou super certo é isso gente vou finalizar aqui com o vídeo com vocês até o próximo vídeo tchau tchau